Tem vamos, né, sem par, tem o pessoal falando de Gerdau aqui. E a gente pode falar também depois, eu não sei se você estuda ela ou vê, é a Ambipar. Vamos falar de Ambipar. É, vamos, é bom, boa. Aí o... Eu perguntei, Fabião, por que você tá aqui? Ele falou sabe o quê? Um CFO tem vários mandatos, né? No caso dele, a caixinha de RI também fica embaixo dele. Ele falou assim, Marco, eu tenho três mandatos aqui, né, no RI barra CFO. Comunicação, comunicação e comunicação, né? A companhia, de certa forma, eles reconhecem que eles erraram na comunicação. Essa proximidade com o mercado, ou no distanciamento com o mercado. Olha o Tuba aquece aí pro cara divulgar, né, Marco? Aqui, Fabião, vem aqui, mano. Se quiser, o Tuba me convida, a gente faz um triângulo aqui, né, mano? Já manda as perguntas na lata. Então ele precisa se comunicar melhor com o mercado. É uma empresa que fez muita aquisição, fez muita alavancagem, aí por conta de juros. Por que que acontece? O que que aconteceu com essas empresas? Várias empresas, né? Até o caso do InfraCommerce. É difícil, agora que passa o tempo, você fala assim, ah, as empresas erraram, né? Mas imagina se você estivesse lá no cargo deles e os juros vai pra 2%. O que que você faz em Tuba? Você fala assim, cara, vamos tomar dívida? O que for, porque eu vou sair comprando todo mundo. O juros tá 2%. Verdade. Então assim, a InfraCommerce fez isso, mas tava escrito no Prospect. Ambipar fez isso, também tava escrito no Prospect. Só que aí veio o juros de 14% e a despesa financeira começou a comer todo mundo vivo. E o mercado não perdoa, né? A despesa financeira, juros, prejuízo, a ação cai, a ação cai, a ação cai, a ação cai. Então, qual que foi o recado também, provavelmente, de capital nessas empresas? Aí o mercado começa a fazer teoria da conspiração e tal, o caramba. Então, os caras falam que sigam o Aikido, na verdade, não é Krav Maga. O pessoal corrigindo. Então, o que aconteceu com o Ambipar agora, daqui pra frente? Vai ser um ano muito bom de crescimento orgânico, né? Tem ainda as aquisições pra serem incorporadas. Vai ser um ano de expansão de margens. Só que é uma companhia ainda que precisa mostrar pro mercado, que vai se desalavancar. Só que aí, o que o mercado ainda não tá confiante? O Fábio, pra mim, e é o que eu passo pra todo mundo quando eu saio das reuniões, o pessoal pergunta aqui, o que eu vou fazer pra pergunta pro Fábio? O pessoal pergunta se ele vai fazer aquisição. Porque se você fizer mais aquisição, não é bom, porque ele vai se alavancar mais ainda. Aí o Fábio falou assim, Marco, eu não posso falar pro mercado que eu não vou fazer aquisição. O que acontece? Imagina se eu faço uma aquisição de um milhão de reais e falo que não vou fazer. O mercado vai falar, você tinha falado o que é. Verdade, é uma aquisição que é simbólica o preço, né? De pinga pra empresa, né? Às vezes é só por causa do CNPJ, pra entrar num mercado, numa geografia ali e tal. Então, na hora que ele falou isso, o Fábio voltou a bater de novo, né? Entendi. Pô, ele falou que ele deveria não fazer aquisição, ele falou que pode fazer aquisição, caramba, tá? Então, isso é comunicação, tá? Então, a ideia é um pouco disso, assim, vai ser um ano bom, tem esse mandato dele de recuperar, acho que a proximidade do mercado, mas ainda é uma empresa que apanha ainda nessa proximidade, né? Nessa relação por conta da alavancagem, principalmente. Sim. Alavancagem financeira, né? Mas você acha que você vê, Marcos, igual uma empresa dessa daí, ó, se a gente for pegar no último ano, ela bateu 22 reais ali, mais ou menos, e nos últimos cinco anos ela já chegou a bater mais de 60%. E hoje, ela é negociada praticamente a sua mínima, né? Mínima histórica que estou vendo aqui, a Ambipar. Assim, pelo Investidor 10, isso aqui eu estou olhando aqui. Assim, se você olhar, ela está sendo negociada no pior cenário. Você acha que o pior cenário já passou ou não? Você acha que ainda tem muita coisa para... Pela empresa, pela empresa sim. Agora, o que acontece? Se a gente pega um dia como hoje, curva de juros, que nem foi a... O que o Gusto Bair está dando de recado? Ele fala o seguinte, a curva de juros pode ainda piorar. O IPCA mais que está pagando 6, pode ir para 6,15, para 6,20, 6,30. Se essa curva vai piorando, o investidor vai ficar cada vez mais distante de bolsa. E é o recado que eu passo todo mundo lá nos nossos projetos. Para o cliente também. Beleza, o investidor vai ficar distante de bolsa, fica. Mas o investidor que não quer sair da bolsa, ele vai vender o quê? Ele vai vender as empresas alavancadas. Porque a empresa alavancada, ela vai piorar o fluxo de caixa dela com juros altos. Porque todo mundo falava que os juros iam para 8. Agora todo mundo fala que os juros ficam em 10. Que não vai cair mais do que 10. Então isso é pior para todo mundo, mas é pior ainda para aquelas empresas alavancadas. Que eu acredito que é ambipar. Então se abre a curva, vai ter muita gente me xingando. Falaram, pô Marco, mas você falou que estava no low, que daqui não passava, que era uma compra absurda e tal. Que era uma compra óbvia. Óbvia, né? Pô, eu comprei tudo, estava caindo mais 20%. E eu não acho que a companhia daqui para frente vai ter alguma grande decepção. Mas a ação pode cair? Pode. Principalmente quando o macro. Ela pode ir para 8, pode ir para 7. É o macro. É o macro. E isso serve para as empresas que não estão gerando caixa, estão alavancadas, estão passando por esse turnaround. Por isso que assim, uma coisa é o cara que está olhando para 7 anos. E aí todo mundo fala, pessoal, não, Marco, eu estou olhando para 7 anos e tal, beleza. Aí a primeira queda. Pô, Marco, mas eu estou perdendo 10% aqui. Nenhuma semana. Cara, você está olhando para 7 anos ou está olhando para 5 minutos, né? Então é isso que o investidor é para você entender. O meu trabalho, como é um trabalho público, se eu sento com um cara que é private, que é meu cliente lá no Wealth, eu olho no olho dele e falo assim, ó, essa ação aqui a gente não vai mexer nos próximos 7 anos. Se cair até aqui, a gente vai começar a comprar mais. Beleza. Agora aqui nesse ambiente, eu prefiro já dar esse alerta e falar assim, pessoal, não duvido nada se essa curva de juros continuar abrindo, vamos abrir par da vida, embora eu goste, eu acho que está no low mesmo, por que não poderia cair mais? Mesmo com, teoricamente, fundamento teoricamente igual, né? A gente não falou de simparo e vamos, né? É, pode falar, é verdade. Passamos e acabamos passando a batida, né? Passamos e não falamos de simparo e vamos. Passamos, mas, pessoal, em termos de qualidade, a Vamos entregou um resultado muito bom, né? A capacidade dessa empresa de fazer retorno sobre o capital investido, que para mim é a métrica mais importante, é absurda, né? Os caras são muito eficientes de retorno sobre o capital. Só que é mais o que acontece, Vamos, Movida, JSL, todas as empresas do grupo, você precisa de capital para comprar um caminhão, capital para comprar um carro, né? Sim. Você faz tudo isso com capital próprio? Não, você toma dívida. Então, o que acontece? O mercado não perdoa, o mercado está batendo muito papel, então, de empresas endividadas, né? Você fala assim, pô, Marco, vou comprar uma empresa boa, tudo mais constante? Vamos, simpar, né? Na nossa opinião, é até melhor simpar, porque você tem um desconto da holding ali, mas a holding também tem vários ativos, né? Então, é uma decisão, mas simpar e vamos, né? Hoje a gente está muito mais focado em simpar, né? Mas, de novo, se tiver um cenário de abertura da curva de juros, pior da curva de juros, né? Um cenário macroeconômico, esses papéis acabam sofrendo. O inverso também é verdadeiro. Se olhar para a qualidade dos ativos, a VAMOS principalmente, e a Simpar acaba bebendo um pouco disso, as empresas estão espetaculares, né? Só que a empresa, em termos de endividamento bruto, o cara não para de se endividar, né? Verdade. Toda hora está se endividando. Ele tem que ter equipamento novo, né? Tem que aumentar a frota, né? Então, é um pouco dessa decisão, que tipo de risco você quer correr. Então, assim, se você tiver Simpar, vamos pegar, sei lá, qualquer outra empresa, Ambipar. Se a curva fechar, essa é a sua carteira, tá? Simpar, vamos, Ambipar. Se a curva fechar, vai ser a melhor carteira do mundo. Vai regraçar. Se a curva abrir, vai ser a pior carteira do mundo. Então, assim, o recado que eu passo, pessoal, também é assim, monta uma estratégia para você, né? Não adianta eu falar aqui as ações isoladamente. Se você não pensar na sua carteira, né? Então, assim, coloca um Banco Brasil, coloca um Piner ali, uma empresa que vai segurar bronca ali no restante, né? Pensa na carteira também, né? Como um todo, né, Marco? É igual o que eu falo para o pessoal aqui que me acompanha, né? Eu sempre falo para ele, falo, ó, 80% da carteira deixa em coisas bem consolidadas. E 20%, 10% ali, você pode deixar no tiro, porrada e bomba. Se você perder, você segue no jogo, né? Eu acho que o mais importante, né, o recado desse podcast aqui, é você fazer o seu gerenciamento de risco ali. Então, você coloca 5% em cada ativo, mais ou menos, ali, isso aí está bem diversificado. Ah, Luan, eu quero ter uma diversificação maior. Coloca uma porcentagem pequena ali, numa ação mais arriscada. E não coloque tudo, né, pô, dá uma porcentagem grande numa ação arriscada. Igual a gente falou, infracommerce aqui. Aí você vai lá pegar 30% do seu capital e colocar lá. Amanhã ou depois pode dar uma merda, você pode perder o capital. Ou você pode ser um gênio. As duas coisas é ruim. Porque quando o cara vira um gênio, ele acha que ele vai acertar de novo. Ele vai acertar de novo. Ele vai falar, não, o mercado é comigo mesmo, eu escuto, eu vejo e tal. Então, sempre boa a diversificação, né, Marco? Porque o cara sempre vai estar protegido. Não, às vezes o cara, ele quer montar carteira com um papel, dois papéis, sabe? Que carteira que é essa? E às vezes com conceitos básicos ali, de liquidez, de beta. Você fala assim, cara, sua carteira não está legal, né? Então, como você falou assim, por exemplo, pô, imagina o seguinte. Vamos pegar assim. Eu tenho lá no MSX, a gente tem cinco carteiras, certo? Então, se você já dividir nas cinco carteiras 100 mil reais, você já vai ter 20 mil reais em cada carteira, né? Aí, se você pegar uma ação aqui que tem 10% dessa carteira, você tem 20 mil vezes 10%, você tem 2 mil. Do seu bolo, você está com 2% nessa ação super agressiva aqui, né? Então, pessoal, isso é gestão de risco. Então, por exemplo, tem 10% dessa carteira aqui que representa 20%, né? Do total. Então, essa conta que você tem que fazer, pô, você quer correr 10% do capital ou você quer correr 2? Muda completamente. Muda tocho, total, né? É, Azevedo, né? Azevedo, né? Azevedo. Azevedo, inclusive, a gente está participando lá de um projeto bacana lá de conselho, enfim, tentando ajudar também na construção aí da governança, da companhia. Isso é legal. Junto com outros acionistas minoritários aí, outros agentes aí do mercado nessa parte de conselho de administração, né? Mas, basicamente, assim, pessoal. Azevedo, primeiro alerta que eu deixo, né? A gente está no período que a companhia não divulgou o resultado ainda, tá? Divulga, acho que daqui, no final da semana que vem. Resultado, de curto prazo, na minha opinião, né? É difícil projetar, porque é uma empresa ainda que tem muita volatilidade no resultado, né? Mas, na minha opinião, o resultado ainda não vem bom nesse trimestre, tá? Por que isso? Porque a gente está passando por uma empresa, está passando por uma resturação muito grande e tivemos alguns efeitos não recorrentes de... Vocês devem ter acompanhado na história aí de interrupção de contratos, né? Até está levando para a justiça, briga. É público isso, né? Alguns problemas com alguns parceiros, alguns clientes, tá? A hora que você tem a interrupção, além do contrato, que você não tem receita, enfim, você tem que desligar pessoas, né? Você tem que pagar essas pessoas, tá? Tudo isso é impacto negativo. Então, primeiro trimestre, eu acho que a gente não vai entender ainda o que é a velocidade de cruzeiro dessa empresa, tá? Mas é uma companhia que tem tantas avenidas de crescimento, e ela fez tanto de crescimento nos últimos dois anos, que basicamente a empresa, o faturamento multiplicou de 4 milhões para 400 milhões, né? Assim, ordem de grandeza, assim. Está absurdamente o faturamento. Agora a companhia deixar, pegar esses novos contratos, rentabilizar eles e começar a gerar caixa, né? Gerar margem, enfim, rentabilidade. Isso a gente não consegue ver ainda. Então, olhando para uma fotografia, você vai falar assim, pô, Marco... Está horrível. Não faz sentido entrar nesse papel. Olhando para um filme que essa empresa pode entregar, esse papel pode valer algumas vezes mais. De novo, você precisa entender um pouco do perfil que você quer. Mas tem tanta avenida de crescimento, em infraestrutura, em obras, são um negócio, assim, por exemplo, que o mercado do Brasil nem sabe o que é. Chama-se descomissionamento. Sabe o que é descomissionamento? Você falou da outra vez, eu estou tentando lembrar o que é. É um negócio, assim, de talvez dezenas de bilhões de reais, que a Azevedo é uma das poucas companhias do Brasil capacitada para fazer isso, e que nem começou praticamente no Brasil. Que é você pegar as plataformas antigas e desmontar elas. Então, a Petrobras precisa chamar uma empresa especializada, e você tem muitas regras ambientais, enfim, você desmonta ela. Então, isso aí é um mercado, você pode entrar na internet de bilhões de reais, tem todas as licitações lá, e praticamente nem começou. E a Azevedo é uma das poucas companhias que pode fazer isso. Só em termos... Eu não estou falando nem de infraestrutura, de obras, de crescimento aqui, que é um outro negócio dela. Mas acho que a grande driver de valor desse papel, no curto, médio, talvez no longo prazo, vai começar a ser o negócio de petróleo. Eles já anunciaram, e acho que o grande alerta que eu deixo aqui para vocês é... De novo, pessoal, olha o fundamento, se você quer olhar para fundamento, ou você quer olhar para essas avenidas de crescimento, esse new flow, o que a companhia pode ser, e quanto que o mercado vai antecipar isso. Mas dá uma olhada, olha só que informação legal, pessoal. Eles fizeram uma aquisiçãozinha super pequena de petróleo, já entraram no mercado, já reativaram a empresa, eles tinham um braço lá atrás, reativaram agora, e trouxeram um diretor de petróleo para tocar a área, mas o cara é muito bom. Muito bom. O currículo do cara é muito bom. Por que eu estou falando isso? Pessoal, esse diretor, ele não está lá para tocar um ativo super pequeno. Ele não veio com a carreira dele para tocar um ativo... Forrozinho. Forrozinho, na minha linguagem. Forrozinho. Eu falo forrozinho. Ele não veio para isso. Ele veio para tocar um negócio muito maior, muitas vezes maior. Então, provavelmente nesse momento, eles estão vendo ativos, vendo como se financia, como coloca de pé, quais são as oportunidades. Então, a companhia, de novo, eu acho que está num processo de turnaround, não é um processo fácil, é um processo longo. Grande parte já foi muito bem executada. E agora, é colocar essas avenidas de crescimento, seja na infraestrutura, seja em outros mercados, seja no segmento de petróleo. Agora, se você olhar para fotografias, você vai falar, se for o marco, mas era isso que a gente estava esperando o resultado? É, tem muito impacto ainda não recorrente. Impacto de turnaround. Pode ter um resultado ainda negativo? Pode. E aí, o investidor pessoa física, ele fica assustado quando vê um resultado desse. Então, isso, o investidor tem que entender um pouco dessa relação. Olhando para longo prazo, tudo que a companhia pode ser já com os ativos de hoje, com as pessoas que tem hoje, a companhia continua podendo valer algumas vezes mais. Valer mais, eu digo assim, tem potencial para valer muito mais. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa, tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar, ou no link da descrição aqui do vídeo também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.